Salve família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje, mano, em Aerotruck Simulator 2, olha aí o servicinho que arrumamos pra gente fazer hoje aí. Hoje é um serviço diferenciado, galera. Hoje nós estamos na prancha, prancha zona toppersons, galera, ó. Curuz. Vamos levar um casezinho ali, né, pra nossa cidadezinha, mais um dia de trabalho. E olha essa Scania V8R, top demais, mano. R370, mas está com o motor 580 roncão direto, meu amigo. Olha isso que loucura. Curuz, mano, dá até medo quando passa perto desse demônio aqui, hein. Muito bem, Scaniazando a V8, vamos que vamos então embora. Hora de levantar a poeira. Olha isso, galera, ó. Curuz! Olha aí, mano, olha a pressão que esse turbo aqui tem, mano. Cê tá doido, bicho, velho. Motor Cummins aqui come solto, rapaz, olha. Curuz, meu pai. Vambora, vambora, galera. Chega de 9 horas, meus queridos. Vamos fazer essa viagem aí. 350 km aí pra nós fazer a entrega do case. Estamos aqui na cidade de Londrina, né. E aí, mano, olha aí que topzera. Mano, esse ronco aqui... Tá lindo demais, galera. Galera, esse motor aqui, esse som de ronco aqui de motor, tá? Ele é da própria oficina da Steam, tá, galera? Não é mod. Não é mod. É mod, né, mas é próprio da oficina Steam. Eu vou deixar o link desse... Eu vou estar deixando aí na descrição o link... Nossa, mano, a turbina é muito alta, cara. Vou estar deixando o link aí na descrição desse pack de sons. Ali vem o motor Cummins, que é esse motor que a gente tá usando. Motor Mackie, motor Caterpillar e um outro tipo de motor. Motores sensacionais, galera. Olha a subiada desse motor Cummins aqui, ó. Já o Scania, galera. Esse Scania é da própria concessionária da Scania aí, do próprio do jogo, tá? O reboque é um reboquezinho mod que eu baixei, tá? Mas também existem reboques também... É, próprio do jogo, tá? Eu vou estar deixando aí no link da descrição aí desse reboque aqui, tá? Noma. Mas existem reboques maiores no próprio do jogo mesmo, né? Vamos lá, levando aí o nosso tratorzinho aí, case. Mano, a turbina desse Cummins aqui tá demais, galera. Bora que bora, papai. Acelera esse Scaniazão R top aí, galera. Às vezes, próprios caminhões do jogo, do próprio jogo, né, galera? Surpreende a gente, galera. Olha, muito top esse Scania aqui, cara. Não tenho preferência, sabe, galera? Entre... Entre Volvo e Scania, né? Que são os mais jogados, né? Eu gosto bastante do DAF também. O DAFZ é top, galera. Eu acho muito bacana também. E entre outros caminhões também, né? Tem muitos caminhões bacanas aí, próprio do jogo, que dá pra se interder bastante, né? Mas esse roncão... Ficou... Sensacional, hein, galera? Curuz, mano. Top demais essa Scania, hein, galera? Olha. Mas tem aqueles também que são os preferíveis, né, galera? Eu queria saber nos comentários aí de vocês aí, qual que é aqueles caminhões que vocês adoram, assim, que vocês acham bacana de jogar, que vocês falam assim... Não, esse é... Esse é meu preferido pra jogar. Porque tem uns que sempre seguem aquela linha, né? Scania ou Volvo, né? E eu sou meio variado, galera. Vou dizer assim, eu sou meio bagunçado. Eu jogo um pouco cada coisa, né? Até uns falou assim, que é bom jogar com caminhões, com marcas, com modelos diferentes pra não enjoar, né? Ah, você sempre... Não, cara, eu acho impossível enjoar de jogar aqui nesse game, cara. Eu acho, galera. Eu não sei. Existe alguém aí que já falou, ah, eu enjoei do... Enjoei do Eurotruck, dos caminhões e coisa e tal. Porque eu sou muito novo nisso aí, né, galera? E o... O Eurotruck, ele é muito... Muito antigo, entre aspas. Ele já faz muito tempo que tá no mercado aí. Então tem a... A galera da antiga aí, pode... Pode sim, realmente, ter algum outro, né? Que esteja enjoado aí do modo do Eurotruck. Mas eu confesso pra vocês, meus amigos. Isso que eu nem tenho volante. Imagina quando nós tivermos o volantão aí. Como é que vai ser top, cara? Acelerar umas naves dessas. Você tá doido. Galera, não. Esse som aí, mano, chega a arrepiar, cara. Tá louco, mano. Que loucura esse Scania, mano. Olha isso. Ah, não, galera. Sinceramente... É uma coisa de outro mundo esse Scania aqui, hein? O motor Cummins, galera. Eu já testei todos os outros motores desse pack de sons aí, tá? Todos são bacanas. Esses motor Cummins, assim, tem a tendência de ser mais aspirado, assim, ó. Mais... Mais esse ar aí de... Mais esse ar aí de... De turbão, né, galera? Mais o motor... O rotatóriozinha no meio da BR, hein? O motor Caterpillar também, cara. Tem um roncão. Chique, mano. Vou deixar o link aí. Espero que vocês depois me contem o que vocês acharam aí dos packs de motores desse mod. E tem inúmeros packs de sons aí, galera, na comunidade da Steam. Muito bacana. Não só packs de sons, mods também, galera. Eu consigo muito mod. Às vezes eu procuro aí da galera que distribui mods gratuitos e eu não acho. Quer dizer, eu acho ou não dá certo ou eu não acho um gratuito. Eu vou lá na Steam e muitas das vezes eu acho lá na Steam, lá, o mesmo mod que a gente tava procurando gratuito, galera. Mano, olha o nível de detalhe que isso oferece, galera. Não. Vocês não têm noção, cara. É top, top, top. Mano, o negócio é doido. Eu sonhei muito, galera. Muito, muito mesmo. Hoje eu sou muito grato. Eu sou muito contente. Sou agradecido por tudo aí de ter conseguido. Eu jamais achei que um dia eu ia poder jogar o Eurotruck, galera. Porque, mano, é... Cara, eu não tinha PC, né? Até agora a gente não tinha PC. Graças a Deus aí, com muita força aí, muita garra, a gente conseguiu comprar um PC. PC aí, mais ou menos, né, galera? Eu considero um PC bom pra mim, ótimo pro que eu preciso, galera. Que é pra jogar esse super simulador aí, né, galera? E se Deus quiser, a gente vai crescendo um dia de cada vez, né? Agora o próximo passo, se Deus quiser, aí a gente vai conseguir um volantinho pra gente aí. Fazer umas lives, fazer umas viagens aí. Muito, muito bacana, hein? Enquanto isso, vamos aqui com o nosso escaneazão, pranchão, top demais, galera. No roncão direto, faixinhas no pneu, né? Marquinha do Lucas aí. Nossa, cara, pra ter marcha nisso aqui, deve ser doido demais, galera. Nosso destino hoje, então, galera, é ponta grossa. Vamos levar um trator case de 8 toneladas. Que beleza de escane, meus amigos. Que beleza. Vai ficar só pras assistências aí, ó. Transportes de prancha. Muito show, galera. Bacana demais, hein? Gostei bastante desse mod da plataforma também, galera, da prancha. Nossa, mano, eu não vi que eu tava a 100 por hora. Tem que se ligar nessas motorzeiras aí, hein? Nossa, mano, ficou doido demais, hein, galera? Cara, impossível. Mano, se os caras que investem em simulador pra console, porque hoje, tô falando agora de 2021 pra cá, eu tenho visto que muito pessoal dos consoles tem procurado muito jogo de simulação. E não é mentira, não. Muita galera aí de console que procura jogos de simulação, né? Nesse estilo caminhão e tudo mais. E muitos comentam também comigo que o melhor jogo de simulação de caminhão hoje nos consoles é o SnowRunner. Mas, reforçando que o SnowRunner, ele foge, ele não é de viagem, cara. Ele é um jogo totalmente off-road, de tática, de desafio, de estratégia. Eu faço estratégia porque estrategia em inglês, né? Stratage em alemão. Capitão Nascimento invocou aí agora. Porque o SnowRunner, ele é um jogo de... É de caminhão, sim, realmente. Mas ele é estilo off-road, né, galera? Ele é um desafio assim... É de peso, de estradas ruim, atoleiro, declives, montanhas. Então, ele é um jogo que particularmente eu gosto bastante. Quero trazer no PC aí, né, galera? Mas, de viagens, assim, ó, pegar a estrada, transportar mercadoria, no console a gente só tem o Truck Driver e o On The Road, né? E, cara, os caras nos consoles, hoje, On The Road e Truck Driver, tem tudo pra dominar jogos de caminhão, eu acho, né? Na plataforma PS4 e Xbox. Hoje, quem tem o Xbox ainda, tá um pouco mais avançado do que o Playstation, né? Vamos dizer assim, em questão do... Do game de simulação, de jogos de caminhão de simulação. Porque o... É... O Xbox, agora, ele proporciona a galera aí que... Que gosta de jogos de caminhão, o fato do... Eu esqueci o nome agora, galera. É o... GeForce Now, né? Vai lá e cria uma continha e você pode jogar o Euro Truck pelo GeForce Now de boa, né? Nunca testei pelo GeForce Now, mas, segundo a galera, dá pra jogar por tablet, por notebook. Por exemplo, hoje, quem tem notebook fraco, segundo o pessoal, diz que roda mais bonito, mais gostoso, mais leve, pelo GeForce Now, no notebook fraco, do que você baixar ou comprar o jogo para o notebook, um exemplo, né? É... Que nem o meu notebook, cara, é um Acer bem antigão, né? De 2014, eu acho, que eu falei em 2015. E ele roda o Euro Truck de boa, tudo no mínimo, né? No mínimo. Nas imagens, tudo quadradinho, não é muito perfeito, mas roda liso, sem travar. E agora, o GeForce Now veio pra melhorar isso daí, né? É... A galera que joga pelo GeForce Now diz que joga de boa, gráficos mais ou menos ok aí, os gráficos bons, né? Mas, se alguém aí tá jogando pelo GeForce Now, deixa nos comentários aí pra nós aí, fazendo um favor aí, como que tá a situação do Euro Truck, né? Do American Truck aí pelo GeForce Now. Então, é a tecnologia aí, né, galera? Mas, é... questionando sobre os consoles em si, o PS4, né, que não tem opção do GeForce Now, cara, essas produtoras aí do On The Road, que é a Aerosoft, Troctronics, né, que é a produtora e a Aerosoft repassa o game, né? distribui. Cara, os caras tinha... tem tudo, mano, tem... não é nem faca e o queijo na mão, é facão e o queijo na mão, cara. Por que que os caras não investem? Os caras... eu tenho comigo assim, ó, um exemplo, o Truck Driver aí, que é um... que é um jogo que não é simulação, mas puxando pro On The Road, que já tem uma pegada a simulação? Porra, os caras venderam de a pá, mano, e devem vender até hoje. Investe, cara, investe com novidades, até porque a gente tá com mais novidades pra vir no On The Road aí. Claro que não vai abater o Euro Truck, não vai abater a America Truck, duvido. O On The Road um dia e o Truck Driver um dia abater o Euro Truck. Não, cara, eu tenho comigo que tá pra nascer jogo pra abater o Euro Truck, mas que pode se igualar ao nível, pelo menos, tentar chegar o mais próximo disso pros consoles. Os caras ganham, meu amigo, os caras ganham, ganham. O problema dos consoles, eu tenho comigo, que é o seguinte, é sempre o lançamento de novos, né, que nem agora lança PS5, Xbox, não sei o que, então toda essa geração, toda essa nova geração, os jogos vão sair dedicados à nova geração. Aí eles lançam pra geração passada, PS4, um exemplo, e aí o jogo não é a mesma coisa, que no PS5, a nova geração. Aí vão dizer que uma hora lança um jogo de caminhão, sei lá, 70% parecido com o Euro Truck, vai vir pra nova geração, porque tem jogos hoje que já só sai pra nova geração. O PC já tem uma vantagem, eu acredito que isso seja uma boa vantagem, muito vantajosa, que é a questão de todos os jogos que saem, todos, é PC, depois vai pra plataformas, consoles, tirando exclusivos, hoje tem exclusivos do PS4 e Xbox que vem pra PC, né, PS4 aí tem, sei lá, o God of War e entre outros jogos que são exclusivos, o Horizon, né, esse Far Reading que lançou aí agora, saiu pra PS4, veio pra PC agora, então, o PC tá sempre à frente, galera, sempre à frente, então, eu penso que o meu investimento foi caro, pra mim foi caríssimo, mas, que ele tá me beneficiando e muito, muito beneficiamento mesmo eu tô tendo com o PC, todos os jogos, cara, tem, sei lá, 100 vezes mais jogos de simulação do que pra console, console sim, se tu for lá na categoria de simulação, tem bastante, mais nenhums que chega aos pés de simuladores de PC, né, galera, então, é isso, cara, eu acho, eu tenho na minha cabeça que o PC, cara, é o melhor investimento em custo-benefício sim, às vezes pode até pensar, ah, o que custo e benefício é muito mais caro do que um, cara, hoje, eu vejo gente comprando PS5 aí, parcelado em 24 vezes ou em quanto puder aí, pra ter um PS5, aí você vai comprar um jogo que é 300, 300 e poucos reais, e aí, cara, é absurdamente diferente, entendeu? Fireme Simulator 22 quando lançou, não sei como é que tá, quando lançou era 300 reais, 200 e poucos reais, aí você vem pro PC 120, 130 reais, 150, cara, é uma coisa que, eu já até fiz um vídeo de uma pesquisa que eu fiz por que que na Steam é mais barato do que pra PSN e pra Xbox Live, né, galera? Epa, que lugar é esse aí, rapaz? Mas, eu tô bem contente, galera, com o PC e a gente vai trazer muito, muito game ainda, em muitas viagens, muitos simuladores, muito bacana, cara. Estamos chegando aqui, então, em Ponta Grossa, galera, eu conheço Ponta Grossa, já estive aqui em Ponta Grossa, hein? Cidade bonita, cidade grande. Rapaz, essa Scania urrou bonito, mano. Olha, parece um urso, mano. Você tá doido. Nossa, cara, o turbo desse Cummins aqui é muito louco, cara. Ponta Grossa, muito bem, já estive aqui em Ponta Grossa, galera. Nossa, cidade grande, hein? A vida real é bem maior um pouco, mas tá bom, tá valendo. Vamos acordando tudo a vizinhança aqui em Ponta Grossa, ó. Que Scaniazinha top, hein, galera? Funcionando tudo. Claro, é original do game, né? Tem que funcionar mesmo. Olha aí, ó. Ixi, vamos passar em silêncio, em respeito aqui, ó. Essa passeia acelerando aqui, galera. Foi mal. Muito bem, chegamos no nosso Destiny. Deixa eu sair pra cá. Vamos ver se eu consigo entrar aqui sem os caras me atrapalhar ali, ó. e multa por colidir com outro veículo. Mas, é um cabaço. Foi por que que isso? Viu o tamanho da seta? As jumentices não param, galera. Olha, tá louco. você tá doido, pai? Que escane, né? Como é que eu vou fazer a manobra aqui? Vai ser meio apertado, hein? acho que eu tinha que ter vindo ao contrário. Ou não. Às vezes dá certo também, ó. top, galera. Pranchinha top. Vamos tentando aqui. Nossa. Esse ronco, galera, vocês vão adorar esse pack de sons aí, hein? Vai tá na descrição pra vocês aí na própria oficina da Steam, tá? Vocês vão adorar a sonzeira que esse pack aí oferece, hein? Nada a ver, mano. Ó, vou ter que dar uma endireitada aqui. Opa. Quais afoguei, mano, ó. Não vai ficar muito retinho, não. Mas tá aí, galera, ó. Nossa, mano. Scaniazona top, persons. Mais uma viagem bem sucedida. 350km. Ali, meus queridos. Muito obrigado por acompanhar esse Scaniazão R top, galera. É original do jogo, lembrando, mas o pack de sons eu vou deixar na descrição, beleza? Dê do like, se inscreve no canal, vem com o Lucão e até a próxima. Fui!